E o Nilson, a Maria Geraldo e o Esmeraldo são os festeiros dessa festa de reis que está acontecendo aqui na comunidade de Beco aqui no município de Lagoa Formosa, eles vão falar sobre esse evento, convidar o pessoal também de Lagoa Formosa e região para participar com a gente, né Nilson? Boa tarde pessoal, meu nome é Nilson, sou festeiro da festa de reis daqui da comunidade do Beco 2019 com muita fé e devoção a Santos Deis, a gente está preparando essa festa para todo o povo que está visitando a gente aqui a gente gostaria de estar convidando todo o pessoal para vir participar com nós hoje e na entrega da polia amanhã no dia 27 a partir do meio dia E o pessoal já está aqui desde a semana passada, né Maria Geraldo? Preparando, muita gente também, o pessoal, a comunidade toda ajudando e preparando aí para poder a festa acontecer como que acontece sempre aí, né? Sempre com muita fartura para o pessoal principalmente Com a graça de Deus, aqui eu sou Maria Geraldo da festeira, convidando a todos de coração que venham participar conosco da festa no dia 27 que é amanhã A partir do meio dia e a gente começou aqui, né Nilson? A primeira hora já tem uns três meses, né? Abril E com a graça de Deus, os santos reis estão dando tudo certo E os santos reis acompanham a todos que foram aqui passar e derramam bênçãos e graças Esmeralda, e também é o primeiro evento que acontece aqui no Beco depois da construção da barraca, do palco, né? Para shows e o espaço aqui realmente ficou propício para esse tipo de evento, né? Meu nome é Esmeralda, eu estou aqui com o Beco, mas é Maria Geraldo, que é meu companheiro, né? E muito devote em Santos 6, é meu irmão, era doente, tem muitos anos, minha mãe fez voto de levantar a bandeira, sabe? E aí tem muitos anos, capaz que tem uns 60 anos, por aí, que faz essa festa, e esse ano nós já fizemos aqui, é a primeira vez que nós fazemos aqui, com a barraca que está agora, né? Mas, e convidando também para amanhã, no meio-dia, para nós rezar o terço, né? Então, não sei, todo mundo fica à vontade aí, né? Então, vamos aproveitar mais uma vez para convidar o pessoal, porque a festa mesmo acontece amanhã, no sábado, né? Às 12 horas, e o pessoal de Lagoa Formosa, o pessoal da região, os municípios aqui, não só de Lagoa Formosa, mas os outros municípios também, se interessarem. Para chegar no Beco agora está muito fácil, porque a estrada vicinal está asfaltada, até Monjolinho, né? Então, não tem dificuldade para chegar aqui, é só vir participar da festa. Então, obrigado a todos, obrigado aos festeiros, né? Por estar participando com a gente, e que vocês tenham uma ótima festa. A gente se agradece, agradece.